E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, moçada, um bom domingo a todos, vim trazer mais um mapinha do Criativo pra vocês ganharem XP no dia de hoje, tá? Então não se esqueça de deixar o like, eu peço todos os vídeos e também se esse vídeo te ajudar, peço por favor pra vocês me apoiarem na loja de itens, moçada, isso tá ajudando muito o canal, só tenho a agradecer aqui, me apoia, tag Coyote SP, você vai tá me ajudando bastante. Então como você sabe, sempre eu vou pra dois mapas, o primeiro é a minha ilha, tá? Ela tá em construção, já faz uns tempos que ela tá pronta, mas ainda não finalizei ela, pra gente ir lá ajudar o canal e com isso a gente vai conseguir mais XP fazendo isso de início, beleza? Se tiver por pão privado pra você entrar sozinho. Então acabamos de entrar, só você clicar em começar, tá? Pra você não ficar esperando, você já é redirecionado para o mapa e muito importante você fazer isso de início, com isso você vai ganhar mais XP com o próximo mapa que eu vou trazer. Sempre eu trago a minha ilha primeiro, pra gente ajudar o canal aqui, tá? E isso também vai ajudar você se conseguir mais XP com a próxima ilha. Então é só você vir aqui, não precisa digitar nada, é só você aceitar você fazendo isso, você vai tá me ajudando muito, tá? Só tenho a agradecer a todo mundo que me ajuda. Agora vamos voltar pro lobby que a gente tem que ir pra próxima ilha. Então voltamos, vamos clicar aqui, os dois, qual vai tá no comentário fixado? É essa ilha que vamos, já trouxeram no canal, mas tá com botões novos, tá dando bastante XP, então resolvi trazer de novo pra vocês. Então é só clicar em privado e clicar em jogar. Então acabou de entrar, é só clicar aqui em começar igual a outra ilha que nós fez, que a gente já é redirecionado para o mapa, tá? Então todos os mapas eu mando vocês aguardar 10 minutos, você fazendo isso você ganha mais XP, tá? Então a gente vai aguardar 10 minutos, assim que dá os 10 minutos eu volto e mostro pra vocês todos os botões do mapa. Já ganhou um pouquinho de XP, mas vamos aguardar aí os 10 minutos pra catar mais XP. Então eu voltei aqui, já deu os 10 minutos, conseguimos aí um pouco de XP, tá? O primeiro local que a gente vai aqui, ó, você vai olhar pra onde a gente ressurge ali, vamos para o lado direito, tá bom? É pra lá que a gente vai aí para o primeiro botão de XP. Então vamos bater pelo menos aí 120 likes, tá moçada? Eu peço todos os vídeos porque isso ajuda o canal. Aqui tem a moto, você vai vir aqui bem nesse cantinho, aqui você vai interagir pra você começar a ganhar XP, AFK, enquanto você estiver no mapa, esse mapa aqui é bom que tem XP, AFK e você vai ganhar enquanto você estiver nele. Agora a gente vai voltar aqui, ó, pra onde a gente saiu, tá? Que é pra lá que a gente vai fazer aí o primeiro botão de XP. Você vai vir aqui até o canto direito, aqui você vai construir rampas, tá? 5 rampas, então 1, 2, 3, 4, 5, você vai pôr um solo, tá? Virar a direita, você vai pôr mais 5 rampas, então 1, 2, 3, 4 e 5, você vai pôr outro solo, tá? Qualquer coisa que eu estiver rápido, para o vídeo aí pra vocês verem. Agora você vai virar do lado esquerdo e pôr mais 5 rampas. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora a gente vai pôr um solo pra frente. E aqui a gente vai encontrar o botão de zona oculta. Então é pra lá que a gente vai, tá? Pra gente aí conseguir ganhar mais XP. Já conseguiu um pouquinho mais, só da gente chegar aqui, deu umas travadinhas. Agora a gente vai subir onde tá o cubo quebra ali, ó. Pode ver que ele tá segurando a ilha. Vamos subir até lá na parte de cima pra nós ir para o primeiro botão aí de XP desse mapa. Então moçada, não esqueça de deixar o like aí, que isso apoia. Me apoia na loja de itens, tá? Eu vou pedir sempre pra vocês, é porque tá ajudando o canal muito isso, tá? O que tá me ajudando a trazer conteúdo pra vocês ainda aí, é o apoio e o criador, tá? Senão seria bem difícil eu trazer, porque eu tenho que trabalhar pra pagar as contas. Então fica bem difícil o horário aí pra gente trazer vídeo. Mas eu tô fazendo um esforço, porque o apoio e o criador ajuda muito eu aí. Então por isso que eu ainda trago vídeo pra vocês aí de Fortnite. Então vamos subir aqui as escadas. Você vai vir aqui no último local aqui, de frente com aí a... Essa casa você vai vir do lado esquerdo, tá bom? Nessa parte de baixo. Opa, tem uma pedrinha aqui. Vamos ver se nós entramos por aqui. Aqui dá uma agachada. Aqui, beleza? E aqui você vai olhar pra cima, tá? Vamos ver se tá aqui nesse canto. Aqui, ó. Nesse cantinho direito. Bem aqui embaixo, o primeiro botão que é só você interagir pra você ganhar uma quantia de XP. Vamos ver quando vai dar XP esse primeiro botão. Ele tá novinho aí, então já pegamos aí 55 mil. Vamos passar de 60 mil. Escreva no comentário quantos XP você catou com esse primeiro botão. Eu catei quase 70 mil. Então acabou de carregar o meu XP aí. Agora vamos aqui onde que tá as armas, tá bom? Já subimos o nível do passo de batalha. Vamos pra cá pra gente, para o próximo local de XP. Tô no nível 27 ainda, pode ver que eu tô jogando pouco, porque eu tô tendo que trabalhar, tá moçada, e não tá tendo tempo. Então o que faz eu ganhar XP aí é essas ilhas no criativo. Por isso que eu falo, faz todo dia que você vai conseguir bastante XP. Então agora aqui do lado, nesse local aqui do lado direito, onde tá finalizando as armas, você vai pôr duas rampas, tá? Um solo. Virar direito e pôr mais duas rampas, beleza? E vamos pôr outro solo. E aqui a gente vai encontrar outra zona oculta, que é só você interagir, que você vai ser redirecionado pra ela. Aqui ó, tem um carro aqui, tem um Johnny Z. Então agora a gente vai subir até lá na parte de cima, tá? Onde que tá esse meteoro aí, pra gente ir para o próximo botão de XP. Vamos chegando aqui, tá? O vizinho aqui tá com som meio alto, moçada. Talvez você pode escutar de fundo aí uma música, tá? Mas não é do vídeo não, é com o vizinho tapando aí. E aí você vai vir aqui, onde tá aqui um... esse homem aqui, um astronauta, tá? Eu acho que é. Nesse local aqui você vai encontrar uma caverna. Você vai entrar nela. Você vai vir aqui ó, do lado esquerdo, até neste cantinho aqui. E aqui você vai encontrar o próximo botão de XP. Que é só você interagir pra você ganhar mais uma quantia de XP, beleza? Então vamos ver quanto vai dar de XP esse botão aí, ó. Já deu mais de 10 mil, 12 mil. Já catamos quase 70 mil com o outro. Então já estamos beirando aí uns 80 mil de XP com dois botões no mapa. Então vamos para o próximo botão de XP. Vamos voltar onde tá o meteoro, tá? Que é pra lá que a gente vai aí ganhar XP agora. Então é só você chegar aqui, onde tá as armas. Vamos subir na parte aqui de cima. E aqui a gente vai pra zona oculta de novo. Pra gente ir lá para onde tá o meteoro. Aqui tá o meteoro. Agora nós vamos pegar esse veículo e vamos ali até o final, tá? Até onde tá esse outro local aqui. Aqui é só você descer. Você vai construir até na parte de cima. Bem fácil esse botãozinho. Vocês acharem ele rápido. Você sobe aqui. Aqui tem uma arma, tá? Esse negócio de atirar aqui. Vamos subir nele. E você vai vir aqui, ó. Na ponta. Onde que atira? Eu acho que nessa pontinha aqui ou não. Aqui, ó. Então é só você interagir aí. Pra você ganhar mais uma quantia de XP, beleza? Então, vamos aí bater os 30 mil. Esse botãozinho tá dando mais, ó. Já deu quase 20 mil XP. Estamos chegando a 50 mil já. Então, catamos aí mais de 30 mil só com esse outro botão. Então, vamos para o próximo botão. Agora a gente vai ali em cima da sala de respaldo, tá? A gente ir para o próximo local secreto aí. Pra gente conseguir ganhar XP. Então, é só você subir. Se quiser usar a desempuxadora, é mais fácil pra você se locomover. E a gente vai pra lá pra gente aí conseguir mais uma quantia de XP. Então, já catamos aí mais de 100 mil só com esse mapinha. Bem top. Então, não esqueça de deixar o like. E também ativa o sininho. Tá mostrado? Pra sempre que eu postar, vocês recebem em primeira mão. Agora vamos catar essa moto. Vamos aqui, ó. Essa parte de trás, a gente vai ali naquela árvore, tá? Tem uma árvore aqui no final, ó. Aquela árvore ali. Nós vamos até ali com a moto. É só você descer aqui. Tem a árvore maior. E você vai vir na menor aqui do ladinho, ó. Bem aqui no tronco dela. Que a gente vai encontrar o botão de XP, ó. Pode ver. Já tá ele aqui. Cadê o botãozinho? Aqui, ó. Um pouquinho de trabalho, mas a gente vai encontrar ele. Aí. Então, você mira mais ou menos onde que eu tô. Que você encontra o botão. Que é só você interagir pra você ganhar mais uma quantia de XP, tá? Esse botãozinho já tava, mas ele vai dar uma quantia boa pra complementar aí o que você ganhou até agora. Vamos pegar mais aí 60 mil de XP. Então, catamos aí uns 130 a 140 mil de XP com esse mapa até o momento. Então, moçada. Esse daí é o mapa de hoje. Tomara que eu tenha ajudado vocês. Você viu que o primeiro botão aí que a gente pegou depois do AFK. Deu quase 70 mil de XP. Provavelmente pra você vai dar mais ou menos. Ninguém pega igual, tá? Depende do tanto que você jogou. Se você jogou no dia, você vai catar menos. Se você ainda não jogou, você vai catar mais. Então, não se esqueça de deixar o like. Se inscreve no canal aí. Vamos bater 120 likes. Sempre eu trago vídeos de mapa de criativo pra vocês. E me apoie na loja de itens, tá? E um forte abraço. E fique com Deus.